Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, já vai deixando aí seu like. Então vamos conferir aqui as principais lives que rolam nesta sexta-feira, dia 14. E logo em seguida, galera, eu vou falar também a agenda de shows presenciais também confirmados para esta sexta-feira. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Sem mais alonga, vamos para o vídeo. E nesta sexta-feira tem live da Rolê Oeste FM, a partir das 17 horas no YouTube. Com as atrações musicais, Jorge Versilli também, galera, é a Nath Guarest, a partir das 17 horas no YouTube da Rolê Oeste FM. Vamos para a próxima. E às 18 horas no Instagram da sua música, tem live de lançamento com Ed Natan, live aí de verão. É lançamento de verão, galera, com Ed Natan, às 18 horas, com sua música. Você não pode perder. Lembrando também que sexta-feira, galera, vamos curtir a super live do Ed União e Oliveira. E a Leilani, às 20 horas no YouTube, você não pode perder. Claro, eu vou deixar o link aí na descrição. Lembrando também que a partir das 21 horas tem live. Live do Alexandre Leão, em casa com o Leão, galera. Live do Alexandre Leão, que vai início a partir das 21 horas. Também vai rolar no YouTube e também no Instagram do Alexandre Leão. Confira agora a agenda de shows, alguns shows confirmados para hoje, sexta-feira. E nesta sexta-feira, dia 14, tem show aí do embaixador, é Gustavo Lima, na cidade aí, é de Xangrila. Cadê a galera de Xangrila que vai curtir hoje? O embaixador Gustavo Lima, comenta aí. Lembrando também que hoje tem, é show também confirmado também, da Mayara e Maraíza. E Sorocaba, cadê a galera de Sorocaba que vai curtir hoje? Mayara e Maraíza. E às 20 horas também, cadê a galera aí de Salvador, na Bahia. Hoje tem show aí, ensaios de verão, com o Leo Santana, também o João Gomes. Se tá ironia, galera, a galera de Salvador vai curtir hoje esse super show. Vamos para o próximo em seguida. E hoje também tem show aí confirmado, do Zezo Potiguar, na cidade de Ouricuri, em Pernambuco. Cadê a galera de Ouricuri? Comenta aí, vai curtir hoje o Zezo Potiguar. Vamos para o próximo. E também, galera, hoje também tem show aí confirmado, com o Tassis do Acordeon. Mas sim, o Sessação, e também, muito mais, você não pode perder. Cadê a galera de Santo Antônio de Jesus? Comenta aí, vai curtir hoje esse super show com o Macio Sessação e também o Tassis do Acordeon. E fechando, galera, hoje também tem unha pintada em Canudos, na Bahia. Cadê a galera de Canudos que vai curtir hoje unha pintada na Bahia. Unha pintada. Então é isso, galera. Falei primeiro as lives, em seguida falei aí a agenda de alguns shows também confirmados pra esta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Acha que faltou alguma live? Comenta aí, galera, qual o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like para fortalecer. Chegou agora, não é inscrito? Já se inscreva-se e ativa aí o sininho. Sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri